Muita fartura, todos eram convidados e era um evento social marcante, pelo menos aqui na nossa sociedade, era o evento mais forte que tinha na época. Podemos dizer que hoje ainda é, mas não quanto antes. Muita fartura, todos eram convidados e era um evento mais forte que tinha na época. A gente que acompanha as festas de reinado, a gente percebe que tem alguns rituais. Por exemplo, quando chega em uma encruzilhada, as pessoas viram de costas, andam de costas. Por que tem esse ritual, Silvano? Bom, como eu falei com você, do secretismo e das superstições, nós vamos observar que todos os capitões, eles na realidade são curandeiros, pencedores, alguns morciosos dizem até feiticeiros. Há uma rivalidade de um terno contra o outro. Eles acreditam que alguém faz mandinga para o terno não sair, para o terno não desenvolver bem e não ser tão notório perante os outros. Porque geralmente há uma comparação de um terno para o outro, que está mais bonito, que canta melhor. Então há superstição, por exemplo, de passar na ponte. Até tem uns versos cantados que dizem que passar na ponte, passa devagar, debaixo da ponte, mandinga está lá. Então eles passam de costas. E o que a cachaça tem a ver com reinado? Reinado com gado? Tem hora que eu falo reinado, às vezes eu falo com gado, é tudo a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa. Antes de eu fazer essa resposta, eu vou voltar um pouquinho da encruzilhada. Porque segundo a crente disse, Exu é o senhor das encruzilhadas. Exu na tradição é o demo, né? Então o respeito e o medo por ele da encruzilhada. Agora quanto a cachaça está muito ligada ao negro, porque feijoada, a cachaça, propriamente dito, podemos dizer que foi herança a cultura do negro. O negro no engenho, trabalhando, nem água tinha para ele. E o caldo da cana ali fermentava, e o que ele poderia tomar. Ele percebia que ao tomar aquele caldo de cana fermentado, deixava ele mais alegre, uma pessoa que estava triste, porque quem estaria trabalhando feliz, sobre um trabalho escravo. Então nós vamos perceber que a enculturação da cachaça no reinado, ele vai ter o seguinte fator. Como todos os capitãos são curandeiros, a cachaça é preparada com algumas raízes e algumas orações, benzeções. Então eles têm um canto, uma reza própria, tomam a cachaça e acreditam que a partir dessa cachaça eles estão protegidos contra as mandigas de outros, entre aspas, feiticeiros. E a Missa Conga, como surgiu essa tradição? Bom, até então os negros não poderem entrar na igreja dos brancos. Eles levantavam os mastros, contendo a estampa das imagens de Santo Expedito, de São Benedito, de Santa Efigênia, da Nossa Senhora das Mercês e da Nossa Senhora do Rosário. Geralmente é 15 dias antes do reinado. Então eles cantavam de fora. Aí, com a criação da igreja própria deles, eles passaram a celebrar dentro. Antes tinha um verso para se entrar dentro da igreja, cantado num tipo de um lamento. Abra a porta, oh gente, que lá vem Jesus. Ele vem cansado com o peso da cruz. Aí depois, com a proção de entrada, você já tem um outro canto. Embora as Missas Conga, elas estão fugindo muito. Elas não têm essência da Missa Conga antiga ou tradicional. Alguns ternos, se vocês tiverem oportunidade nos garcês, vocês devem ter visto eles cantarem. Ai, Nossa Senhora mandou-me um recado. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu sou filho dela criado no colo. Chamou, chamou, chamou. Aí você pode ir cantando esse canto, reverenciando a todas as imagens do Congado. e fala do Congado, mandou-me um recado, o recado da Angola. Silvana, agora nós vamos chamar aqui o Diego Cardoso, ele que nos trouxe aqui em Camacho, que está mostrando todas essas riquezas que a cidade tem para oferecer. Inclusive ele que nos apresentou você, que nos trouxe aqui para essa aula, né? Essa aula de conhecimento. Então, Diego. Claro. Diego trouxe um presente para o professor e combina com ele muito, né? Esse presente. Esse é um presente do Mundo de Movimento Negro Unificado de Divinópolis, da TV Candidésia, da Fundação Jaime Martins, para você que conhece tanto e preserva a nossa cultura aqui da cidade. Muito obrigada a você e a equipe. O Silvanense é um disco vinil da Missa Conga e vamos mostrar aqui atrás também algumas participações. Cantam Gessoares e Zé Luiz, Capitão Geraldo Domingos e Capitão Vicente Carvalho, com a participação aí de vários ternos. Bom, nós vamos ver aqui a ilustração da Igreja do Rosário, como havia falado com você, geralmente ela é feita no alto. Nós temos a imagem da Nossa Senhora do Rosário, a figura importantíssima do congado, que é o rei congo e a rainha conga. Muito interessante a Missa Conga, preservação da cultura afro-brasileira. Agora nós temos aqui um terço, né? Aparentemente deve ser antigo, ele vai explicar para a gente daqui a pouco, e uma guia. E como um bom conhecedor, vai explicar detalhes. Tudo tem um significado. A cultura é muito rica, né? Tudo que a gente pega tem um grande significado. Sim. O terço, na realidade, hoje nós falamos do terço e na realidade é um quarto, porque o Papa João Paulo II, ele instituiu mais um mistério, que é o mistério luminoso, é o mistério da luz. Na realidade, então, o rosário, ele é composto, nós temos aqui na mão um terço, mas é um terço de um rosário. Ele tem 150 avemarias. Como as pessoas eram muito simples, não sabiam rezar, essas 150 avemarias referem-se aos 150 salmos. Você tem uma referência. E aí nós vamos ter, então, a associação de alguns negros com o nosso filho do rosário, porque acreditava que ela trazia na mão o colar de Ifá. Ifá é uma divindade que é atribuída a ele as adivinhações, dentre elas os búzios. Agora, esse texto que eu tenho em mão, ele tem muito mais do que 30 e tantos anos, porque só o dono dele já morreu, tem 32 anos. Eu creio muito mais do que isso. Foi do Padre Alberto, fundador da nossa cidade. Ele viveu 44 anos. Eram seis irmãos vivos, seis padres. Nós estamos com o terço na mão, agora estou com a guia. A guia é composta pela cruz, que simboliza Oxalá. Nós temos, então, a cruz, que simboliza Oxalá. A guia vai depender do médio que a possui. Ele vai ser composto com símbolos de vários orixás. Aquilo orixá que ele cultua, vai participar dessa guia. Mas toda a guia vai ser composta pela cruz, que é o maior dos orixás, que é Oxalá, na tradição católica de Jesus Cristo. No caso dessa guia que tem Exu, nós vamos ter Xangu, que é com machado, corte. Nós vamos ter a seta que é pertencente ao Xós. Nós vamos ter a estrela que pertence a Emanjá. Nós vamos ter a espada que pertence a Ogum. Atualmente, a gente vê figuras públicas no reinado como reis. Isso sempre aconteceu? Sempre pessoas que têm uma certa influência na sociedade, é que são reis ou não? Se a gente for ver a origem do congado, pelo contrário, está tudo errado. Porque o congado, a figura principal é o rei congo. Geralmente, o rei congo é representado na figura do negro. A maioria dos reinados, você vai ver o negro. E o trajeto era feito contrário. Era o rei congo na frente e os cantadores, os ternos atrás. Agora, nós estamos vendo uma inversão. O branco ocupando o lugar que era antes do negro. O negro que tomava a dianteira foi para a traseira. E nós vamos ver que, segundo as tradições, quem vestia de rei era a pessoa que fazia uma promessa à Nossa Senhora, ou a São Benedito, ou a Santa Efigênia, e tinha uma graça alcançada. E, através dessa graça alcançada, ele pagava contribuindo com os festejos, vestindo de rei, e contribuindo com o almoço ou o jantar, dependendo do horário. Em goma, em goma chora Em goma que veio lá da Angola Em goma chora Me fez chorar, me fez chorar Me fez chorar Em goma da Angola me fez chorar Ai, Nossa Senhora mandou-me o recado Arrancado da Angola Eu vou, eu vou, eu vou Eu sou filho dela criado no colo Chamou, chamou, chamou Tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Lá do céu Cá na terra O lere tá caindo o fulô 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 Lá do céu Cá na terra O lere tá caindo o fulô O palácio da rainha É bonito que a lumeia O palácio da rainha É bonito que a lumeia Todo cheio de recortado Desde o teto até a teia Todo cheio de recortado Desde o chão até a teia Tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Lá do céu Cá na terra O lere tá caindo o fulô Muito bem Tivemos até a participação especial Da nossa produção aí nos bastidores Batendo palmas Obrigado, viu, gente? Pela participação Silvano, muito obrigada Por nos receber aqui Receber nossa equipe aqui na sua casa Foi, assim, uma aula Uma aula que, assim Acho que vale a pena A gente até passar essas imagens Para as escolas Para as pessoas interessadas E não interessadas também Para conhecer um pouco mais Da verdadeira história do reinado Todo mundo, quando vê, corre Para ver as guardas Os ternos Desfilando Mas não sabe Exatamente o significado Então, muito obrigada Por essa aula de hoje Eu que agradeço Por ter a oportunidade De transmitir As pessoas estão perdendo As tradições Os costumes Estão se perdendo Porque estão deixando De ter interesse E as pessoas Mais antigas Que conheciam Foram morrendo E parece que estão Sendo enterradas Junto com elas Boa parte do conhecimento Da nossa cultura brasileira É Rosário Rosário de Maria É Rosário Rosário de Maria Se não fosse Se Rosário Ai de nós Que que seria? Se não fosse Se Rosário Ai de nós Que que seria? É Rosário Rosário de Maria É Rosário Rosário de Maria Se não fosse se usar o ar de nós, o que que seria?